Oi gente, no vídeo de hoje eu estou aqui para responder uma tag que eu criei. Essa tag é para conhecer um pouquinho sobre o meu gosto musical, especificamente sobre o meu gosto musical, mas também sobre os shows que eu já fui, os cantores que eu conheci, quais são os que eu mais gostei e também quais são os que eu pretendo ir. É uma tag bem rápida, eu criei ela. Essa tag tem 7 perguntas, então vamos responder. Primeira pergunta, quais shows já fui? Eu já fui no show do Rosa de Saron, Daniel e Samuel, Mãos de Resgate, Fernanda Abrum, Aline Barros, Oficina G3, fui no show do Anderson Freire, Toca na Otá, André e Felipe, André Fontes, Lauriette, já fui, Márcio Alcimento, não se lembro mais, Antares Roberto, e deixa eu ver se tem mais, porque eu não escrevi quais são os que eu já fui, eu já estou falando agora mesmo, deixa eu ver se tem mais algum. A do Palo de Sousa Baruc, deixa eu ver mais o que, o show do Anderson Freire, da Maris, da Gabriela Rocha, deixa eu ver se tem mais, acho que não tem mais não, acho que são só esses, bom, são só esses. Segunda pergunta, qual foi o melhor? Bom, o melhor show que eu já fui, foi o show do Anderson Freire e da Aline Barros, foi o primeiro, foi o Anderson Freire e Aline Barros, eu acho que foi o melhor show que eu fui, eu fui bem cedo, eu ficava bem na frente, e foi ótimo, foi o melhor show que eu já fui. Deseja ir nele novamente? Então, essa pergunta, ela é sobre o ano anterior, que é perguntando se deseja ir para o show, que é o melhor show que eu já fui. Sim, eu quero ir no show da Aline Barros de novo, e do Anderson Freire também, eu gostei bastante. Qual a maior procura que já fez em um show? Bom, foi em janeiro, no show do André e Felipe, que era a gravação dele deles, que eu subi no palco, é, gente, toda vez que eu me lembro disso, eu morro de vergonha, mas eu subi no palco e interrompi a gravação dele deles. Mas, sabe o que, né, aconteceu? Isso foi ano passado, 2015. Quinta pergunta, em algum show tirou foto com o cantor, cantora ou banda? Eu tirei foto com Márcio Nascimento, no show dele, tirei foto com Andréa Fontes e com Andréa e Felipe, acho que foram só esses três que eu tirei foto. É, foram. Já foi no show de algum artista gringo? Infelizmente não, mas eu pretendo bastante ir em um show de algum artista gringo. Em quais shows ainda pretende ir? Olha, shows de artistas brasileiros que eu quero ir, é da Bruna Carla, eu quero muito ir, e eu quero ir no show do Fresno, o Fresno também, principalmente para ouvir eles contando as músicas do EP, aquele que eu postei lá no blog, que é A Sua Mária Viva, que eu amo aquelas músicas, então eu quero ir no show deles, para, principalmente, ouvir aquelas músicas. Aí, já a guarda de artistas internacionais, eu quero ir no show. Eu quero ir no show da banda Wilson, no show do Newsboys, é a banda Newsboys, que são duas coisas gospel essa. Quero ir no show da Damon Lovato, da Katy Perry, a James Cameron, do Bon Jovi, do Coldplay. Bom, gente, então é isso. Essa foi a tag, foram poucas perguntas. Quem quiser responder, ela pode responder, mas não esqueça de, acreditar, quem criou a tag, eu, Thiago. Então é isso. Quem quiser responder, responda. Eu vou ficar muito feliz, em ler o seu vídeo, ou até mesmo ler suas perguntas, as suas respostas no blog, no seu blog. Então, sinta a vontade para responder. Então, muito obrigado a ter assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Então, é isso aí, muito obrigado e até mais. Tchau, 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 tchau.